Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Espero que estejam todos bem! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Vocês sabem o que é a Páscoa? A Páscoa não é ovo de chocolate e coelhinhos, não! A Páscoa é a ressurreição de Jesus! Isso mesmo, amiguinhos! Agora vocês vão prestar bastante atenção na historinha que vai começar. Ah, a Páscoa! Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tão-tão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso! Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou o Seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, Ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Sim, Ele vive. E se hoje nós temos vida, termos porque Cristo nos amou. Deus é amor. E Páscoa é isso, o amor de Deus por todos nós. Porque Ele me salvou Porque por mim se entregou Gostaram da história, amiguinhos? É isso aí! A história da Páscoa é uma linda história de amor. Esse amor que o Papai do Céu tem para com cada um de nós. Esse amor infinito. E que nós também possamos amar os nossos amiguinhos, a nossa família e todas as pessoas que nos rodeiam. Que você e sua família tenham uma feliz Páscoa! E vamos cantar e se alegrar, porque Jesus ressuscitou! Celebrar é Cristo, 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 celebr Ressuscitou Ele vive Para sempre Ressuscitou Ressuscitou Ele vive Para sempre Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou O Senhor